Como tem sido feito todas as segundas-feiras, o Diretor Nacional da Saúde fez o balanço geral da Semana Epidemiológica da evolução da doença nas duas últimas semanas. O quadro geral dá a ideia de uma evolução desde a semana 16, em que tivemos 60 casos, que tinha a ver também com aquele aumento de casos da Boa Vista, passando na semana seguinte 40, depois 54, depois 84, mas podem ver que de semana a semana há um aumento não muito, digamos, gritante, um aumento gradual. E é isso mesmo que nós estamos a trabalhar no sentido de mitigar e evitar que haja aumentos bruscos para não pôr em causa o funcionamento do sistema de saúde de Cabo Verde. Podem ver então, até ontem, até 10 de maio, nós tínhamos 250 casos confirmados e podem ver, também tínhamos 56 casos recuperados. Esse é o número médio de pessoas que estavam em quarentena por semanas epidemiológicas. Podem ver, portanto, um conjunto. Tem andado, portanto, nas últimas três, duas semanas, à volta de 400 a 500 pessoas em quarentena. Quanto à distribuição de casos por bairros na cidade da praia, o gráfico mostra o seguinte. Estão a ver a cidade de Santo Antônio, o bairro da Vila Nova e também a cidade da Grande Frente, são os bairros, digamos, mais afetados. E depois, portanto, toda a cor vermelha mais carregada são os bairros mais afetados. Depois vai diminuindo e até chegar aos bairros a branco que não foram afetados ainda. Relativamente à taxa de ataque da epidemia, de 18 de março a 10 de maio, por queda de mil habitantes, a cidade da praia registrou um ataque e Boa Vista, três. A taxa de ataque de Cabo Verde é cerca de 0,4 por mil habitantes. Em Cabo Verde, na praia, temos uma taxa de ataque de 1 por mil e na Boa Vista temos uma taxa de ataque, tivemos uma taxa de ataque de 3 por mil. Os números dos testes para diagnóstico por semana epidemiológica aumentaram para 673. Há três semanas que a ilha da Boa Vista não registra nenhum caso de transmissão local. Esta segunda-feira, das 72 amostras analisadas no laboratório de virologia, 14 testaram positivo, entre as quais quatro são do Hospital da Trindade. Nós hoje, até às 15 horas, nós tínhamos identificado a nível nacional cinco casos suspeitos. Três na praia, um em Santa Catarina e um em São Lourenço dos Órgãos. Como casos confirmados, temos 14 casos, dos quais quatro são ainda, portanto, no Hospital da Trindade. Cabo Verde passa a contar até esta segunda-feira com 260 casos de infecção pelo Covid-19. Deste total, 198 são ativos no país e o número total de recuperados é de 58.